Meu Deus do céu, caiu um avião do meu vizinho! Meu Deus do céu, cara. Olha isso. Meu Deus do céu. Olha isso, senhor. Meu Deus do céu. Que Deus tenha misericórdia. Mano, olha isso, cara. Ô, gente, não filma não, cara. Só ajuda só. Pessoal, o avião pegando fogo aqui, ó. Um monte de gente morta aqui, ó. Tô aqui pertinho, ó. Olha a fumaça aqui, ó. Caiu numa casa aqui, ó. Um monte de gente pedindo socorro aqui, ó. Tem um monte de gente morta aqui, pessoal. Caiu aqui numa casa aqui. Aqui perto do Ipica. Pessoal, mal está. Caiu numa casa. E tá explodindo, viu? Eu tô aqui pertinho. Olha só, tô pertinho aqui, ó. Mas tá explodindo, eu tô filmando porque não tem ninguém ainda da imprensa pra ver. Olha o destroço do avião. Tá vendo o avião ali, ó? Aquele branco do avião, olha a terra, a fumaça. Caiu numa casa, pessoal. Matou na casa, estragou tudo. Olha a fumaça do leste. Eu tô a 10 metros aqui. Eu vou sair pela churrinha e tudo, tá? A fenda churrinha e tudo. Olha só o destroço ali, ó. Uau. A fumaça do exército. Música Obrigado.